Fica frio aí, hein? Aí, vai ficar assim, ó Tá Nikeball! Juliette! Bate cara do gré! Bate cara do gré! Nikeball! Juliette! Bate cara do gré! Bate cara do gré! Vem, vem, vem! Salve bremos, batindo bremos Só que a trama pra voltar na trilha Só que agora sentou no trilho E eu tô passando igualzinho tem bala Só que agora eu tô te avisando Só que agora perdeu família Tô te avisando, o bagulho é louco Olhando pra minha cara, você perdeu a bala Cê tá entendendo, o negócio é louco Só que aqui é chupa de bala E a bala, meu tramo de 38 Só que ela nunca trave, não falha Cê tá entendendo, o bagulho é assim Só que eu falo, é propício MC Só que agora fazendo tudo isso Porque tudo isso cabe no meu fi Então tá vendo que o agulho é louco E agora hoje em dia com dupla Hoje em dia já foi ganhar de favela Hoje em dia nós encostamos na moto Vem, oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Tá de 38, mas cê tá apontado, mano Tá ligado que eu faço é céu improvisado De 38 ou de Balenciaga Matando MC, não tá balenciado Cê já sabe que Bênus vai fazer na gima, mano, ele constrói Você falou até altas paradas Mas sabe, na gima você não evolui Até porque minha gima é que fui Bênus e mano que chega e constrói Você pensa que a última métrica rima Só que sua casa já cai Por isso, mano, cê cai e cê volta Bênus que rima, agora sem revolta Quando eu rimo, meu mano, eu tenho a rima Tipo um ganho quem Por isso cê não vai além Por isso que eu mando bem Eu sou saco que você é substituto Então dessa batalha cê sai Aê família, foi só o primeiro round, certo? Aê, por hora de rir Quem gostou das irmãs do gelado faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das irmãs do Breno faz muito barulho Bênus 1x0, certo? E tudo que vai Volta! Olha o convite, Rami Olha a conversa, hein família Olha a conversa E aí, família Vou puxar o grito novo aí, certo? Vocês vão falar Um dia chega a sua vez Esse grito é bravo E aí, porra E aí, e aí E aí É o branco, o preto, o nido e nem é jogo de xadrez Um dia chega o dia Um dia chega a sua vez É o branco, o preto, o nido e nem é jogo de xadrez Um dia chega o dia Um dia chega a sua vez E aí, vem o Uh, 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 uh Valeu, J.K. Yeah, yeah, uh 3, 2, 1 Tempo É o gelado, então fica frio aí Não tô de decorada, então fica frio aí Faço a rima no esquema, pois grande é seu problema E vou mostrando a dignidade de um MC Você é gelado, mano, tipo sacolé Só que eu faço rima que é uma reveria Porque não sou ratafari, mas eu sou atemari Porque é o sacolé que mata na ventania Que o bagulho é louco, que eu guio em sinceridade É claro que eu sou atemari Pra você perder um leque de possibilidades Será que você não entende, camarada? Rima que é boa, mano, agora acompanha Que o Breno faz aqui um leque de possibilidades Brincando, gritando sua placa, mãe de quem? Eu não sou um sacolé Por isso que nessa rima você não disse saca Agora você tá valendo pra me chegar e fazer frio Eu que eu tô chegando e tô fazendo uma nebraca Você tá ligado que agora é de palaca Só que agora é um brinquedo que você não tira saca Você tá vendo o negócio rima que não saca Então agora você tá pagando de coca Basta sair Tá ligado que abriu o leque Esse leque mesmo agora ganho que eu sei invisível e incisivo Só que você abriu o leque Você é fecozinho e gozinha nem pico Oh, vocês tão me entenderam? Agora é um negócio dessa aqui, é só um esmoço Aê, sacola é quando fica balde no frio Pra ver que nem eu vale mais do que o almoço Oh, o batulho não é zé louco nessa terra Você tá ligado, hoje em dia o homem branco Tá matando tudo que eu me presto no botão dele Cê tá perto Terceiro! 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 Começa Demorou Aê, Brenos, começa, certo? Gelado responde E quem quer terceiro grita a sangue? SANGUE! E quem quer? É isso, morra de uma porra Geral em família Geral Sassabit hoje Mas não vai rostar Uou, 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 uou Aê, levanta a mão, levanta a mão Tá geral redito Tá geral redito Levanta a mão pro voto Que esse bicho é de bandido Tá geral redito Tá geral redito Levanta a mão pro voto Que esse bicho é de bandido Uau! 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 Demorou ó, 3,1 Alô de Sacolé, mas eu faço frie A decorada da areia, acho que num sacoli Aí cê vai entender? Num pasta de arrompado Tá dentro do caldeirão e ainda quer víncia gelado Percou meu caldeirão mesmo assim Se você parou cê veio pra lá de cabaça Mesmo assim cê cabascou Ae, cê tá entendendo nessa aqui foi quem falhou E agora tá falando que a palavra foi quem falou De cabaço de cabeça, rima na missa Porque cê é o maior campeão aqui pelos cobiças Então cê sabe tá no calabouço Mas isso já tá de cobiça, então acabou E só cê tá ligado que esse é o marrinha Pra mim sou campeão desde a hora que eu coloquei o nome na folhinha Ae, cê tá ligado, coragem é vantagem Porque se tiver medo, o rap não é viagem O rap não é viagem, isso é comum Mas nele você tem coragem Claro, rima de lugar nenhum Aí quem não entende, mando na sessão Vai perder esse florestaço, então sai daqui esmugão Tá vendo que aqui você desanda, não é de lugar nenhum Não é ter pimenta, ela tá quebrada dos pampa Ae, 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 ae Como que eu explico a nuclear, a rima dói Porque veio casima de nuclear e a cultura é little boy Mas tá suave, eu sei que eu nem rimei tudo isso Mas quem eu queria tirar já perdeu Só que eu sou black fã, tem big block Cê tá ligado, cê é big biner e eu pintei pra hip hop Gol, 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 ganhou De verdade, muito, mas muito barulho vai acabar Gol, gol, gol Gonche Barulho, coito de ZD, carajo Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Brenos! Aí, diferentemente, é pro barulho quem gostou das imas do G lá! Aí, família, muito barulhos pro Brenos!